Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão E aí DJ Hábito, te passa o testinho, que ele fica Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão Vários, vários quartadinhos, ligando pra mim 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 De segunda a segunda, eu tenho tchucá De segunda a segunda, eu tenho tchucá Agora vamos fazer diferente E aí tchucá, bota a mãozinha no joelho Desce bunda, sobe bunda Assim ó, o que ela pensa que eu sou Me odeio e nem conheço, pra essas minas eu só dou Apenas meu desprezo, no baile me encarando Eu sou rindo, eu sou rindo, vou dançando E só com a bunda balançando Com a bunda balançando E aí DJ Hábito, te passa o testinho, que ele fica Eu sou rindo, eu sou rindo, eu sou rindo, eu sou rindo, eu tenho tchucá 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 De segunda a segunda Tchucá Agora vamos fazer diferente E aí tchucá, bota a mãozinha no joelho Desce bunda, sobe bunda Assim ó, o que ela pensa que eu sou Me odeio e nem conheço, pra essas minas eu só dou Apenas meu desprezo, no baile me encarando Eu sou rindo, vou dançando Apenas meu desprezo, no baile me encarando Legenda por Sônia Ruberti